Fala, player! Beleza? Willzer aqui. Player, hoje eu trago pra vocês uma lista de 10 jogos com os melhores gráficos do Playstation 4. Beleza? O Playstation 4 foi a oitava geração de consoles. O lançamento dele aconteceu em novembro de 2013. Então, isso significa que a gente já tem alguns anos aí do Playstation 4 entre nós. Sem falar dos 4 mil títulos. O gráfico de um jogo diz muito sobre ele. E, além do mais, é um dos pontos mais importantes para avaliação se você vai querer aquele jogo ou não. Se você vai comprar esse jogo ou não. E o capricho que os desenvolvedores têm em cima disso diz muito sobre ele, né? Hoje, para essas novas gerações de console, o que manda, além de outras coisas, é a GPU. Mais conhecida como placa de vídeo. E ela é um recurso voltado com foco quase que exclusivo para atividades gráficas dentro dos jogos, tá? E é por ela que medimos o real poder do console e o que podemos esperar em questão de gráficos mais realistas, entre outras coisas. Para você ter uma ideia, o Playstation 4 base, o Fat Slim, por exemplo, tem uma GPU com as seguintes especificações, tá? 1.84 teraflops com uma placa AMD. Já o Playstation 4 Pro possui uma GPU mais potente, de 4.2 teraflops, também com uma placa AMD. E elas têm como principal objetivo, como comentei anteriormente, processar dentro dos jogos os seguintes elementos. Ambientação, textura, luz e sombra, física, expressões dos personagens, resolução, ambientações 2D e 3D, FPS, o famoso quadros por segundo, ray tracing agora, nas novas gerações de Playstation 5, por exemplo, e muito mais. Então, com exceção do ray tracing, o que eu avaliei na minha lista foram todos estes elementos, tá? Agora que você já entendeu um pouco sobre gráficos nos jogos, vamos para a lista de 10 jogos com os melhores gráficos do Playstation 4. Eu os classifiquei na minha humilde opinião, lembrando que os jogos nessa lista são os jogos que eu já joguei. E dentro desse universo de 4.000 jogos do Playstation 4 existem muitos outros jogos, então sintam-se à vontade aí de listar, de colocar qual o jogo que você já jogou que deveria estar nessa lista, beleza? Na décima posição temos Shadow of the Colossus Remake. O incrível remake do Playstation 4 mostra a visão artística de Fumito Ueda e sua equipe. O jogo era uma maravilha já no Playstation 2, mas essa nova versão dá ao jogo uma nova vida, atualizando todos os recursos visuais do zero. E o resultado é surpreendente, player. É tão assustador e bonito quanto o original. E tudo funciona mais suave. A ambientação, a mudança de cenário, os detalhes dos colossos, o horizonte do mapa, quando você olha pra frente, quando você vê a expansão do mapa de forma mais detalhada. Realmente é uma obra-prima. Esta é a melhor forma de vivenciar o clássico. Caso você já tenha jogado, sem dúvida alguma vai fazer todo sentido você jogar de novo. E continua sendo um exemplo brilhante de que às vezes menos é mais. Na nona posição temos Gran Turismo Esporte, player. Ninguém entende tanto de iluminação como a Polyphone Digital. Então não é nenhuma surpresa que Gran Turismo Esporte beira o realismo fotográfico na maior parte do tempo. Embora seu compromisso com 60 quadros por segundo não esteja sempre a 100%, a jogabilidade realmente flui de forma incrível. A passagem nos túneis, reflexos dos carros, faróis, lanternas... Cara, é de cair o queixo. Ninguém modela carros como a equipe do criador Kazunori e Yamauchi. E os detalhes dos carros, tanto internamente como externamente, as pistas... Cara, é fantástico. É inacreditável. Posição 8, player. Spider-Man. A insonia aqui Games realmente fez um ótimo trabalho com Spider-Man. O que mais me chama a atenção nesse game é a fidelidade e expressão dos personagens. Você acabar criando uma relação com os personagens é muito louco isso. E se balançar jogando teias na cidade de Nova York, cara, é muito da hora. A jogabilidade do jogo é totalmente fluida, com combates dinâmicos, movimentos acrobáticos e muita teia. Este é aquele tipo de jogo que você se diverte só por ficar rodando pela cidade sem fazer praticamente missão nenhuma. Olhando os detalhes dos prédios, pulando dos prédios a alturas extraordinárias. O ponto alto do poder gráfico do game são as batalhas com os chefes. E principalmente a Times Square toda iluminada à noite também é um toque especial. Sétima posição player, Days Gone. Quando você considera que o desenvolvedor Band Studio, que é o desenvolvedor do jogo, vem trabalhando em dispositivos portáteis há mais de 15 anos, o Days Gone é uma conquista extraordinária e surpreendente. Oregon, que é a cidade onde se passa o jogo, é um cenário inspirado, abrangendo florestas densas e até desertos desolados. Mas o seu domínio do Unreal Engine é incomparável. O que a produtora conseguiu fazer aqui, cara, é realmente magnífico. Já que nem mesmo sem ter uma grande taxa de quadros, podem impedir o nível de detalhe absoluto do jogo. Mesmo quem já jogou jogos pós-apocalípticos, como de zumbis, né? Como The Last of Us, por exemplo, vai se surpreender demais com o jogo, com o nível de detalhe gráfico dos personagens e do mundo de Days Gone. Cara, é bizarro, é muito bom. Merda, quase no fim. Posição número 6, player, Uncharted 4 at F's End. Uncharted 4 foi encarregado de uma tarefa quase que impossível, player, conseguir ser melhor que seu antecessor. E a série de aventura clássica da Naughty Dog entregou algo bem acima das expectativas, né? Todo mundo curtiu demais o jogo. O jogo conta com uma história envolvente sobre o irmão rebelde e uma aventura inesquecível de Nathan Drake. O ciclo de desenvolvimento conturbado não foi o suficiente para impedir a Naughty Dog de entregar um dos melhores jogos da geração e um dos mais bonitos também. Uncharted 4 é um espetáculo do início ao fim. O incrível é como o jogo traz detalhes impressionantes em cada ambiente durante a jornada de Nathan. Desde um lamaçal, riachos, ruínas e cidades, player. Se você é proprietário de um Playstation 4, seria um crime não jogar esse game. Posição 5, player. Horizon Zero Dawn. Guerrilha Games é outro estúdio talentoso. Ele fez o Killzone, por exemplo. Horizon Zero Dawn é um jogo situado em um mundo pós-apocalíptico onde máquinas gigantes vagam pela terra ao lado de tribos humanas. O contraste entre a natureza e a máquina nunca apareceu tão bom. Os verdadeiros destaques nesse jogo são os ambientes e as enormes máquinas inspiradas em dinossauros que você enfrentará. As vistas de horizonte em exibição nesse jogo vale a pena parar só para apreciar. E seja você nas montanhas nevadas, planícies desérticas ou remanescentes de uma cidade coberta de mato. Nunca há uma visão entediante, é inacreditável. O modo foto do jogo, player, faz com que você deseje parar a cada 15 minutos para fazer uma fotografia de tão estonteante que o visual do jogo é. Cara, é sensacional. Posição 4, player. Red Dead Redemption 2 Red Dead 2, player, ostenta talvez um dos mundos abertos mais bonitos do Playstation 4. A gente tem Horizon Zero Dawn, Days Gone, a gente tem alguns jogos muito bons de mundo aberto, né? Inclusive alguns citados nessa lista, inclusive. A Rockstar consegue equilibrar com habilidade o terreno e iluminação realistas com toques romantizados. Você vê que tudo é muito bem feito, muito bem fluido. Resultando num jogo denso em todos os sentidos. Qualquer ambiente que você vá do jogo, seja nas montanhas, no mato, numa floresta, tudo é muito denso em todos os sentidos, tá? Embora algum dos modelos dos personagens e detalhes mais sutis não corresponde ao melhor que a plataforma poderia oferecer. Mas o jogo ainda é uma conquista visual e técnica impressionante, player. Red Dead 2 realmente é incrível, player. Inacreditável o nível gráfico e detalhes que o pessoal conseguiu chegar nesse jogo, falando de um jogo de mundo aberto. Realmente ele é muito, muito, muito bom. Player, chegamos ao top 3, tá? Então vamos lá, terceira posição, Good of War. Das barbas grisalhas de Kratos, as escamas que cobrem o corpo da serpente do mundo, Good of War é um jogo absurdamente bonito em um nível gráfico sensacional. Mas, por mais impressionante que seja cada pequeno detalhe, a maior conquista desse exclusivo do Playstation 4 é a maneira como ele reúne tudo através de uma direção visual incomparável. Cada ângulo da câmera é considerado e cada batalha é brilhantemente enquadrada. As brigas com chefes, enfim. Pra quem lembra da Floresta da Freia sabe o que eu estou falando. Good of War realmente é um espetáculo do início ao fim. Posição número 2, player. Ghost of Tsushima. Os jogos de mundo aberto muitas vezes não podem competir com experiências mais focadas quando se tratam de visuais, mas Ghost of Tsushima realmente quebra essa regra. Embora sacrifique alguns detalhes menores ao longo do caminho, não há como negar que esse jogo é incrivelmente bonito. É um ambiente que realmente se destaca, combinando efeitos maravilhosos do clima e do vento com belos cenários naturais. A paisagem é constantemente deslumbrante. É inacreditável a quantidade de vezes que você para durante o jogo para apreciar um pôr do sol, a vegetação, o vento balançando as folhas das árvores. Mesmo estando distante do que foi apresentado em seu primeiro trailer, o jogo fica no segundo lugar da minha lista porque é inacreditável a forma como o jogo entrega essa questão visual. É absurdo. E a primeira posição, player, vai para The Last of Us Parte 2. A Naughty Dog é conhecida por ser uma potência técnica na indústria, ela é muito detalhista, ela entrega realmente quase tudo o que ela promete. Mas com The Last of Us Parte 2, ela estabeleceu uma nova referência, ela subiu demais a regra. Para quem jogou esse jogo sabe do que eu estou falando. A aventura neste segundo jogo da Ellie é de mexer de fato com a nossa cabeça, mas também atordoa com momentos de paisagens de tirar o fôlego e consegue capturar cenas de verdadeira beleza mesmo em um cenário de apocalipse, um cenário de morte, um cenário escuro, dark. Onde essa sequência realmente surpreende, no entanto, é na sua densidade. Cada ambiente é cuidadosamente trabalhado, com milhares de ativos, arte ambiental, exclusivos usados para contar as histórias das pessoas que o habitavam. Quando você anda pela cidade, realmente parece que a cidade foi desvimada e que as pessoas que moraram ali deixaram vestígios. Mas o nível de detalhe não para por aí. Fiz até um vídeo sobre isso no canal, confere aqui em cima, tá? Um vídeo de detalhes, né? De The Last of Us Parte 2. É inacreditável que a Naughty Dog conseguiu fazer com esse jogo. Você pode andar o mapa inteiro. Cada canto do mapa, você vai ver que eles não abandonaram e você sempre vai ver um detalhe incrível em cada parte do mapa. Os personagens, as expressões, NPCs, a física, ambiente, interação do seu personagem com o cenário, cara, tudo foi pensado. Por isso demorou tanto, acredito, né? Com certeza é por isso que demorou bastante, porque eles entregaram um bom trabalho. Além de lindo, tem uma narrativa fantástica. Sem dúvida, assim como o primeiro, é um dos melhores jogos da história dos games. E se você tem um Playstation 4 e não jogou, cara, faça isso. Beleza? Coloca nos comentários qual é a sua lista aí e vamos ver se a gente consegue chegar no consenso. Beleza? Player, eu agradeço demais a companhia de vocês. Eu sou o Will. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ative o sininho para ajudar bastante o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e fui!